Bom, primeiro, Rodolfo, muito obrigado por estar, né, por dar o seu tempo aqui pra gente poder bater um pau. E eu queria saber como você começou, cara, como é que foi teu início na RCK, como que saiu do nada, você já trabalhava no ramo, qual que é a tua história? Legal, Daniel. Primeiro, obrigado pela visita, é um prazer pra gente. Eu sempre fui músico, comecei profissionalmente com música aí, 17 anos, tocando em barzinho, depois migrei pra algumas bandas, acompanhei artistas, enfim. E aí chegou num ponto que, após ter feito administração de empresas, aquilo lá, veio a empreendedora e acabei pensando, assim, minha vida é a música. Quero procurar meu espaço nesse mercado, porque sempre foi o que eu gostei, sempre foi o que eu vivi. Então, nada mais coerente do que juntar essa formação em administração com o negócio envolvido aí no mercado da música. E aí, em 2013, segundo semestre de 2013, a gente começou a recertar áudio, bem pequeno, sendo bem sincero, como MEI. É até engraçado isso, né, a gente falar que começou como MEI. Mas quando você fala pequeno, é pequeno quanto? Pequeno em casa, pequeno no quarto? Muito pequeno, muito pequeno mesmo, com investimento de R$10.000,00, começamos, assim, bem tranquilo, e fazendo contato já com financiadores, e encontrando as dificuldades, as barreiras, e aí o negócio foi começando a crescer, enfim. A gente encontrou alguns parceiros aí que ajudaram bastante a gente no mercado da música, e, enfim, estamos aí trabalhando pra sempre. Qual que foi a dificuldade de começar com R$10.000,00? Porque literalmente você teve que ir pra um distribuidor. Sim. Um CNPJ novo, sim. E que ninguém... Ninguém conhece, né, essa é a maior dificuldade. E aí a gente começou, basicamente, com o e-commerce, aprendendo, tomando muitas pauladas, assim, da época de transição de mercado livre, dos marketplaces. Um concorrente, por exemplo, entrava pra te prejudicar, fazia compras, e você tinha que explicar pro Mercado Livre que não eram compras, você pagava comissão sobre isso. Ah, você teve esse tipo de... Sim, bem no começo, era um negócio assim... De paulada mesmo do cara entrar, comprar e devolver, e depois... Não, não era nem comprar e devolver, ele criava um CPF na hora, e fazia a compra. Tá. E aí, era uma compra fake, vamos dizer assim, enfim, e aí o mercado livre cobrava comissão, era um terror, cara. A gente, dois meses depois, eu falei, não, eu vou parar com isso. Vou parar, e pensei, poxa vida, o caminho, a gente, eu sempre mirei em alguns concorrentes, na verdade, não eram nem concorrentes, eram players do mercado. Eu falei, poxa, dá pra gente fazer de uma maneira correta, entendeu? E aí fomos lá, e aos poucos, o trabalho de formiguinha mesmo, através, basicamente, do Mercado Livre, a gente começou através do Mercado Livre, e conseguimos aí chegar até onde estamos hoje, né? Sempre crescendo, mas de uma forma ordenada. Agora, também é muito comum as pessoas falarem, é bacana, o Mercado Livre é legal, mas ele cobra muito, e você tem todos esses riscos, né? Esse risco de operação, de o cara comprar e devolver. Sem dúvida. De falsificação de alguma coisa. E quando o logista entra com a margem muito baixa, também ele se lasca nesse processo. Exatamente. Você chegou a passar por isso? Cheguei. De colocar um preço A mais baixo pra começar a girar o produto e se lascar? Vou ser bem sincero com você, Daniel. Não cheguei a passar por isso. Porque o nosso crescimento tem sido bem, assim... Eu prezo muito por ser uma empresa muito eficaz. Então, eu entendo que hoje, na posição que temos, seria muito fácil comprar dos fornecedores e inchar esse estoque aqui. E aí, talvez, eu fosse obrigado a fazer isso. Colocar o preço... No chão. No chão. E muitas vezes, inclusive, a gente acompanha... Eu acompanho muito o mercado e vejo players trabalhando com margem negativa. Ou seja, prejuízo. Você faz a conta. O mercado livre tem uma característica que eu acho até importante. Que ele trata o pequeno e a loja oficial da mesma maneira. As comissões, frete. Porque eles colocam como frete grátis, mas o logista paga o frete. Sim. E aí, a gente tem condição de saber. Poxa, esse cara aqui está vendendo esse produto e está tomando prejuízo. E aí, na minha cabeça, não é de todo mundo que leva a matemática como uma regra só. Você fala, pô, não é possível. Isso aqui não tem um futuro muito grande aqui pela frente, entendeu? A gente vê muita coisa no mercado. E eu não passei por isso justamente por sempre pensar na questão da margem. A gente tem que trabalhar com uma margem de contribuição que faça sentido para o negócio. Não adianta a gente ter um faturamento. Até mesmo porque eu acredito que faturamento, o cara que vende mais, é ego. O que vale no final do mês é você ter as suas contas em dia e ser um negócio realmente que gere valor para você. Não você ser o primeiro, o segundo, o terceiro em vendas tomando prejuízo. Claro. Vamos falar assim. É. Eu vejo o mercado discutindo muito isso, né? Então, você tem o mercado tradicional, o mercado das lojas tradicionais com ponto físico. Você tem as lojas que estão num sistema híbrido e ainda aprendendo a trabalhar, mas muitas com pensamento ainda no campo físico. De loja física. E as lojas virtuais que me casem, o cara não sabe fazer conta, então ele comprou por 10 e ele vendeu por 11. Ele acha que ganhou 10%. E aí ele compra mais produto e aí ele vende mais, mas o que ele está fazendo com essa história? E o quanto isso prejudica não só o mercado, mas a ele próprio, em quanto tempo esse cara vai quebrar? Fato. E aí, inclusive, é um pensamento que ultimamente eu tenho tido a respeito do mercado, é essa questão de ver se não está sendo gerada uma bolha. Ver se não está sendo gerada uma bolha ao redor disso. Por quê? Inclusive com fornecedores tradicionais, eu tenho tido muitas conversas com representantes e, pô, eu sou um cara do e-commerce. Se eu estou parando para pensar e reclamar disso, você imagina o cara da loja física. Tá. Né? Você vende muito para uma pessoa que agora está te pagando, só que ele está tendo essa margem zero ou negativa. E aí isso aqui vai vindo. Enquanto as lojas, os e-commerces, ou essa, esse, qual a palavra que você usou mesmo? O... O kamikaze. Não, o kamikaze, mas tem a loja que é... A híbrida. Híbrida, exatamente. A loja híbrida. Está lá com o estoque parado, vai chegar uma hora que essa loja não vai conseguir pagar o fornecedor. Por sua vez, o cara que até, então, está pagando, está comprando e fazendo essa loucura, esse kamikaze, vai chegar uma hora que ele também não vai pagar. E aí? É. A conta não fecha. Mas nem para o distribuidor, para o importador, para o fabricante e nem para a conta, né? Seriam os vendedores, os sellers. E nesse caso, como é que você vê o que você... Aliás, como você costuma se referir a essa situação junto aos fornecedores? Porque é muito mais comum você ver o dono de loja física reclamando com os fornecedores sobre o mercado virtual, do que o mercado virtual falando sobre o mercado virtual. Exatamente. Então, o que você fala? Ontem mesmo eu tive uma conversa com um representante, um dos nossos principais fornecedores, e eu fui bem sincero. Eu falei, até agora isso não está impactando. Por quê? Porque a gente está fazendo os pagamentos normais, todas as aplicadas em dia, tudo certinho. Mas eu estou prevendo um movimento que pode acontecer num futuro não tão longe. Foram exatamente essas as palavras que eu passei para o representante. Enfim, eles vão ter uma convenção agora e eles vão falar a respeito disso lá, provavelmente. Uma maneira ordenada de consertar isso, na minha visão, seria um preço mínimo anunciado. Eu acredito que a correção está aí. Você coloca um preço mínimo anunciado para que o mercado acompanhe isso, como a gente vê lá fora. Por exemplo, a Amazon, os marketplaces lá fora, dificilmente você vai encontrar um produto que tem um preço sugerido abaixo desse preço. É uma questão de matemática mesmo. Claro. Você usou o termo bolha. Eu gosto desse termo. E essa bolha no mercado virtual, principalmente, ela cresce, explode e nasce outra. Porque o mercado virtual dá a possibilidade de você ter vários entrantes ao mesmo tempo. Sim. E, muitas vezes, o fornecedor, ele estica ou ele cresce, ele infla essa bolha de propósito, porque, no final das contas, ele começa a receber. Ele vende para um cara que não ganha e vende para ele. Ele vende de novo, aumenta a venda, aumenta o prazo desse cara, aumenta a quantidade e fala, pô, o cara é o maior vendedor agora. O lojista está ganhando mais. E aí ele vai ampliando isso e ele vai dando corda. Só que esse varejo, esse lojista digital, ele não está ganhando nada. Ele está esticando a corda, esticando a corda, dando mais prazo, baixando o preço e o cara está queimando o preço, prejudicando todas as lojas que trabalham de forma correta. E essa situação vai explodir. A gente está alinhado com relação a isso, porque eu acredito que, como eu falei para você, se eu, que sou puramente um e-commerce, a gente nasceu e-commerce e a tendência é realmente ficar no e-commerce. Eu não tenho projetos agora de abrir uma loja física, pelo menos nos próximos anos. Nos moldes que é hoje, nos moldes que a gente vê o mercado. Então, assim, se a gente está, você conhece muito mais do mercado do que eu, está há muito mais tempo. O fato é que a gente está falando das bolhas. Então, é que as bolhas, elas esporrem e depois elas renascem. Se o fornecedor, ele estiver muito conscientizado desse processo, que o preço mínimo sugerido, então, veja, não é taxar o preço tudo igual. Ele também pode, né? Ele não pode. Mas, assim, mas sugerir, olha, você não pode vender abaixo de tanto. Você pode vender acima, ou esse preço, ou não sei o que lá, que respeite o consumidor, porque também tem o consumidor que fala, pô, mas vocês estão querendo fazer café. Não é nada disso, não. E não deixar com que as lojas quebrem. Exatamente. Porque nem um músico, ele quer trabalhar de graça. Então, assim, por que um comerciante teria que trabalhar de graça? Pois é. Existe um conflito ali de entendimento sobre isso. Por muitos anos a gente vê a internet como a vilã do mercado como um todo. Todos os eventos que a gente vai, não, porque tem preço de internet, porque tem preço de internet, porque tem outros estados que estão trabalhando com preços menores, porque tem diferencial de ICMS, benefícios fiscais. E ao invés de as empresas colocarem esse benefício fiscal a seu favor, no bolso, essa é a palavra, a gente vem colocando e espremendo no preço de venda, né? Utilizando o custo lá, sem considerar o benefício fiscal e também aí esses diferenciais de ICMS, enfim, tal. Colocando no preço de venda. E aí como é que o cara que tá no estado como o nosso aqui, que não oferece nada muito atrativo que o estado de São Paulo nesse sentido, fica, né? É aquilo lá. E em todos os eventos a internet sempre foi considerada a vilã da história. Onde, na verdade, eu acredito que se houvesse um preço sugerido de venda, a internet seria uma aliada nesse mercado. Eu vejo dessa maneira, porque a gente sabe que o cara chega numa loja física com o celular na mão e fala, ó, você cobra isso daqui. Porque, sem um preço justo, o lojista, além de ter como cobrar, ele pode conquistar esse cliente. Essa é a minha maneira de ver, né? Enfim. Agora, como você conquista o teu cliente, que tipo de serviço é possível dar? Porque se você tá numa máscara do Mercado Livre, é o Mercado Livre que tá vendendo. Sim. Exatamente. E cada vez mais eles querem puxar essa venda pra eles, né? A ponto de, muitas vezes, a gente não receber mais nem o nome da pessoa. Tem lá o apelido, repetido, o apelido da pessoa. E aí a gente vai me chamar uma cofiscal e sai isso daí. Porra, os caras daqui a pouco não estão mandando nem mais o nome do cliente, né? Eles querem, obviamente, canalizar e ter o controle, né? O ponto comercial deles ali. Hoje ainda é o maior marketplace do nosso setor. Mas algumas coisas estão mudando aí. Estão vindo coisas novas pela frente e espero que... Isso do Mercado Livre ou de outros, tipo Amazon? Não, de outros marketplaces que estão pra entrar no mercado, né? A gente espera que tenha uma mudança nesse sentido. Agora, com relação ao que a gente faz pra tentar conquistar esse cliente, é um trabalho muito forte em redes sociais, gerando um conteúdo onde o cliente, o seguidor, ele tenha uma identificação com a marca, fazendo diversas ativações depois da venda. Enfim, a gente faz uma série de ativações depois que uma venda é concretizada pra que a marca RCK Audio fique bem gravada na cabeça das pessoas. E o cara, quando pensar em comprar um acessório, um instrumento novo, ele procura a gente. Essa é a intenção. Eu sei que é um trabalho difícil porque o meio digital, 99% das vezes, é preço. O cara procura preço. Mas é uma batalha que a gente tá aí acreditando que vai dar certo. É. Esse talvez seja o lado mais cruel, né? Da venda digital. Ele não ter o toque humano. Vocês conseguem humanizar isso mesmo pelo digital? É essa a nossa batalha diária. É isso que eu cobro bastante do pessoal aqui, no carinho, no cuidado. Enfim, fazendo, como eu te falei, algumas ativações pra que a gente consiga ter esse diferencial. É muito legal quando a gente recebe um vídeo de um unboxing de uma criança que ganhou um QDB, por exemplo. E ela faz o unboxing e fica muito feliz, assim, de receber o produto e tal. E aí a gente faz uma ativação pra fixar a marca na cabeça dos pais, enfim, da própria criança. Porque a gente vê a continuação do mercado aí no futuro, né? Como que você vê o futuro do mercado de instrumentos e áudio no Brasil? Se você tivesse baseado na sua experiência, baseado no que você acredita, trabalha? É até meio preocupante eu te falar isso. Porque com o e-commerce, uma empresa que nasceu na internet e pretende continuar na internet. Eu tô bem... Eu tô com bastante cautela com esse mercado. Tô bem preocupado. Essa é a palavra. Bem preocupado mesmo. Diversos fatores. A alta do dólar, eu acho que acaba reduzindo aí o poder de compra do consumidor final. E também essa questão dos preços praticados, né? O principal pra mim é... Matemática é uma só, cara. No e-commerce ou na loja física. Se você não tem uma margem saudável, seu negócio vai quebrar. Seu negócio vai quebrar. No e-commerce, na loja física, na barraquinha de pastel, em qualquer lugar. O comércio, o setor que a gente trabalha, tem uma só... Tem um pilar que é... Uma empresa tem que dar lucro. A não ser uma startup, né? Que fica dando 2 minutos em cima de 3 minutos. Uma startup. A gente abre tipo a Uber, né? Assim, que você tem lá um milhão, né? Um milhão, né? Aí tudo bem. É, tudo bem. Aí eles gostam, né? Eles falam, não, nós somos uma startup, né? Uma startup bilionária. Só que a gente tá falando... Legal falar isso. Porque a gente tá falando de uma empresa que tá em sei lá quantos países. Enquanto a gente vê algumas startups do mercado musical brasileiro que, assim, comparado com outros mercados, a gente sabe que é menor tendo essa mesma cabeça. E aí? Onde vai dar isso? Por isso a minha preocupação. Entendeu? Mas, assim, você acha que o mercado ali... Vamos lá. Dólar. Tá. O dólar ficará em média nesse patamar. A gente não tem o que fazer com isso. Por outro lado, existe um movimento que a gente não sabe o quanto isso, o macroeconômico brasileiro, o quanto isso vai afetar e com que rapidez isso vai afetar, que é aumentar o poder de compra, diminuindo outros custos, talvez impostos, talvez isso, talvez aquilo. Ou seja, no fundo, a gente não sabe de nada. É só a especulação. Um negócio que a gente tem certeza é que o dólar tá caro. E outra coisa que a gente tem certeza é que existem também os fabricantes. Mas que são marcas diferentes. Se o camarada quiser um produto, um mixer importado, ele vai querer um mixer importado, ele não vai querer aquele feito no Brasil e acabou. Partindo do pressuposto que isso é real, e aí? Eu acredito que, realmente, o mercado sempre vai existir, a demanda vai existir e a gente espera, realmente, o que você falou, que seja o quanto antes que esse poder de compra do brasileiro aumente. Porque da maneira que tá, a gente fica bem cauteloso com relação a isso, né? E eu vejo também essa questão do dólar que a gente acredita que o fabricante nacional vai ter um benefício à frente das importadoras. Apesar de a maioria dos componentes serem importados, eu acredito que o mix é um pouco menor pra afetar o preço. isso. Então... E também acredito que o governo deseja isso, né? Ele quer fortalecer... O Paul Guedes vira e mexe e fala isso. Ele quer fortalecer a fábrica nacional. O que diminuiu um pouco a importação, né? Enfim, a gente já viu várias entrevistas... E regular balança comercial, né? A respeito disso. É verdade. Agora, hoje, quantos por cento do seu estoque é importado e quantos por cento é de marca nacional produzida no Brasil? Hoje, dez por cento é marca nacional produzida no Brasil. Acredito que uns sessenta por cento de marca nacional produzida fora e o restante, de fato, é importado. Entendido. E só pra finalizar, e até pra dar exemplo pra aqueles fornecedores, exemplo positivo. Claro. Quais são as empresas que têm trabalhado com preço sugerido ou que têm mais conseguido equilibrar essa balança na sua visão? Então, tiveram algumas reuniões, alguns eventos que alguns fornecedores comentaram que iam trabalhar com preço mínimo anunciado, mas a gente ainda não viu refletir, de fato, no mercado. porém, eu vou citar um exemplo muito legal de uma empresa chamada, você conhece a Furman, é dais. Eu vejo que eles têm uma preocupação muito grande com internet e o preço mínimo anunciado deles é um preço justo. Um preço onde o lojista, o seller, ele tem condição de trabalhar. Então, hoje eu cito eles como um exemplo. Às vezes até, por algum motivo, o nosso preço ficou um pouco abaixo do anunciado, tipo, dois, três reais, eu recebo um aviso. Assim, olha Rodolfo, tô com esse anúncio celular que tá com o preço fora do anunciado, será que você poderia corrigir isso pra gente? De uma forma bem tranquila, assim. Aí, eu... Na hora a gente vai lá e resolve esse problema, por entender que isso é bom pro setor, não só pra mim. Bom, muito obrigado. Obrigado pelo papo. Ótimo papo e vamo que vamo. Ta ہ na mão. É. Ta TCC